Olha, acidente envolvendo carro e moto, mais um na rodoviária, ali próximo à rodoviária ontem à noite. A batida entre a moto e um Ford Fiesta aconteceu quando um dos veículos teria cruzado o sinal vermelho, próximo à rodoviária de Londrina. O casal, que estava na Honda Titã, ficou ferido e foi necessário, inclusive, o apoio das equipes do SEAT e SAMU. Um adolescente de 17 anos teve fratura exposta em uma das pernas. O ferimento, segundo os bombeiros, foi extenso e deve deixar sequelas. Já o condutor da moto, identificado como Leonardo Aparecido dos Santos, teve apenas um corte em um dos pés, mas sem gravidade. Portanto, mais um acidente envolvendo carro e moto, próximo à rodoviária de Londrina, na noite de ontem, movimentando não só o SEAT, como a equipe médica do SAMU, Jogão.